O oitavo encontro dos trilheiros de Confresa aconteceu no último sábado dia 18, um evento que já virou tradição na cidade. E veio pilotos de longe em busca de adrenalina, como de Tocantins, Pará, Goiás e pilotos de cidades do Mato Grosso. É uma grande confraternização. Este ano participaram 78 pilotos. São 60 quilômetros de trilha. Segundo os pilotos que já participaram, é uma das trilhas do Brasil com maior número de dificuldade. Essa turma veio de Tocantins. Nós viemos a galera de Guaraí, juntamente com o pessoal de Paraíso, viemos prestigiar o evento aqui, muito bom. O pessoal fala muito bem realmente das trilhas, que é um pouco difícil, mas estamos juntos, vamos acelerar. É aquela história, melhor um mau dia de trilha do que um bom dia de trabalho. Leonardo, e é a primeira vez? Aqui sim, é a primeira vez. Mas lá no Tocantins, vocês boiam para derreter, né? Ah sim, a gente anda quase todo final de semana, estamos acostumados, desde uns 14 anos de idade, acelerando por esse Brasil afora. Quantos vieram da região lá? Nós viemos em 11 de lá. Vale a pena vir? Ah, vale a pena, com certeza. A distância não impede nada. Tá certo, olha. O bom é fazer a trilha e estar junto com os meninos, os amigos já estiveram lá com a gente, já andaram com a gente lá. Muito bom, a turma é boa, a gente vem para prestigiar mesmo, e acelerar forte. Éder Dias é de Vila Rica e veio com os amigos para participar. É a primeira vez que estamos participando do evento, mas eu já brinquei dentro algumas vezes, mas promete ser tudo de bom. Lá ficou muitas pessoas que não deu para vir por causa de seus compromissos, mas graças a Deus vamos tentar ver o que pode aí, né? Agora, quantos vieram de Vila Rica? Nós estamos em 5, mas geralmente nós vem 10, 11 de lá e brincar aqui já. Nós já brinco outras vezes, né? Acelerar então? Acelerar. Ah, tem a turma iniciante, que dá sempre um jeitinho de participar. Põe corrente nos pneus, tem outros que põe até cordas. O importante é estar juntos. É a primeira vez. E aí, preparado? Preparado, sim, preparado sim. E vamos com essa nave aqui, né, para ver se anda lá, né? E acelerar? Acelerar. Pretende chegar até o final da trilha? Rapaz, e se der, nós chegamos. É? É. Tá certo, então a galera... Cadê a torcida? Tem torcida aí? Tem, olha a galera, o grupo aí. A galera está torcendo para ele aí, olha só. Antes da largada, uma oração para Deus abençoar os pilotos. Logo em seguida, deu a largada. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Meu Deus, por essa oportunidade, Pai. Deus, estamos aqui confraternizando. Nós estávamos aqui, Pai, meu Deus, nos divertindo. Meu Deus, guarda a vida de cada trilheiro, Pai. No trajeto tem muitas dificuldades. Uma delas é o Morro do Teimoso. Os pilotos, com suas motos, tentam, tentam, mas não conseguem subir até o final. Fernando é um deles e faz um desafio para os pilotos no próximo evento. O Morro faz jus ao nome. Na abertura desse morro, seis meses para subir a primeira moto. Seis meses? Seis meses. Aí, a Tatuzada e uma galera da região. E agora, hoje, umas 20 tentativas e ninguém conseguiu. Realmente é teimoso. Ele faz jus ao nome. Agora, quem foi mais longe aí? Ah, aí é segredo, né? É segredo? É segredo. Você que foi mais longe aí? Não, vamos deixar, né? Entre o topo dele e a parte de baixo. O comprimento dele uns 150, 160 metros. O pessoal da oitava edição, ninguém conseguiu passar. Nem oitava. Só quando está bem sequinho aí, bem trabalhado sobe. Molhado, difícil, hein? Ó, o trilhão aí, fica um desafio para a galera. Quem vê que consegue passar aqui, hein? Vamos para o nono, né? Ver se alguém aguenta aí. Época de chuvarada. Vamos para o próximo. E faz o convite já. Faz um desafio para a galera aí. Aí, galera, para o nono trilhão aí, ó. Vem logo aí, aproveitando a oportunidade. O Enduro Fim, terceiro Enduro Fim. No meio do ano, data definida aí. Vamos ver o que dá. E teve aqueles que foram mais longe. É o caso do piloto veterano, Rogério Cunha, representando com fresa. O outro é Leonardo, de Guaraí, Tocantins. A nossa equipe subiu a pé. Bom, nós estamos aqui tentando seguir a equipe do oitavo trilhão, da equipe Tatu Traçado e a moçada que veio participar. Nós estamos um dos morros mais altos aqui. Até onde eu estou aqui, mas nossa equipe, junto com o Léo aqui, que é de Tocantins, é o máximo que eles conseguiram subir. Gostaria que mostrasse para cima. Daí para frente não tem nem uma trilha de moto. Não tem mais sinal de moto aí. Então, eles paravam por aqui. O Léo, o nome do morro aqui é Teimoso. Mas o Léo é Teimoso também, né, Léo? Quantos anos você tem, Léo? Eu estou com 47 anos, pura adrenalina, delícia. Até que é onde a gente está, eu fui o único que subia até aqui. Mas a minha moto acabou o freio dianteiro, é uma 450 KTM. Eu não tive a felicidade de tocar ela mais, estava no AWR 250 do meu filho. Também cheguei bem próximo do local da 450. Quer dizer, o morro é teimoso, mas você é mais teimoso? Sou, com certeza sou teimoso. Só estou indo embora, porque a minha moto é sem freio. Mas eu acho que eu vou tentar arrumar, almoçar e vou voltar aqui e vou subir. Valeu a pena participar aí dessa trilha aqui em Confresa? Com certeza valeu. Os meninos são gente boa, as trilhas são maravilhosas. Top. Galera, quem nunca veio aqui, pois venham passear que vão gostar. Quem gosta de trilha? Aqui é a trilha. Aqui é a trilha, aqui é o local. Aqui é bom, é top. Rapaz, é top, é top. Aqui é a gente, para subir a pé aqui, meu irmão. Imagina, estou suado, o cinegrafista morre ou não morre, os dois estão ali em cima. O Cassio também não é fácil, não. E daqui até embaixo, meu irmão, do top até embaixo, dá em torno de 250 metros. Agora, para vocês terem uma ideia, a distância que nós estamos do pessoal que está na primeira parte do morro. Então, aqui não é fácil, não. O trem é difícil, tem que ser realmente bruto. O sistema aqui é bruto, não é isso, Léo? É isso aí, sistema bruto. Tem que ser bruto. Montando uma dessa máquina aí, duas rodas para equilibrar em cima, tem que ser bruto. E convido todos que tenham vontade, que venham participar. Isso ajuda a saúde, ajuda a ser jovem. Ajuda a ter gás, garra, entendeu? É bom demais. Quando você está em cima de uma moto, é só alegria. Então, está certo. E nós agora vamos descer. Porque nessa situação de subir, meu irmão, vou falar para você, chega. Estou realmente sem condições de subir, porque para aqui, para cima, o trem não é fácil, não. Agora, se subir é difícil, agora imagina descer. A situação é um pouco mais difícil ainda. Sérgio é um piloto veterano, participa desde o início. Ele fala da oitava edição, que superou todas as expectativas. Superou as expectativas, cada ano vem sendo melhor, né? Os trajetos mais difíceis, o pessoal vem participando mais de longe. E a gente está muito contente, feliz, agradecer pelo pessoal da cidade vizinha, de Tocantins, do Pará, que vieram. Então, a gente está muito satisfeito mesmo. Agora tem um morro aí chamado Teimoso, que você também não deu conta, mas você foi longe. Ah, eu fiz o que eu pude, né? Porque os caras de fora estavam subindo bastante, então eu tenho que deixar o nosso rastro também aqui da Compreza. Mas eu estou satisfeito. Os caras são bons mesmo e merecem, né? Eu queria que eles tivessem subindo, que eles animam mais, né? Porque a trilha da nossa, da Compreza, o nosso trajeto é um dos mais difíceis do Mato Grosso, né? Todo mundo que vem aqui fica um abismado, porque são acostumados a um outro tipo de terreno. E o nosso terreno é completo, é barro, é pedra, é morro, é areia. Hoje até a chuva também estava no meio. Então foi cada vez melhor mesmo. E eles estão felizes com a participação. Rony também é piloto e participou da organização. Superou. Apesar que foi uma coisa assim, meio de última hora, a gente estava com um trajeto bem maior para fazer. Inclusive nós fizemos duas pontes artesanal, na mão, coisa sofrida. Bem feita as pontes. E aí a chuva atrapalhou. Nós tivemos que mudar o trajeto no meio de última hora. Mas assim, a gente fica ouvindo a opinião do pessoal que vem de fora, principalmente. Inclusive o pessoal de Tocantins, que lá faz evento de época em época. Todo mês quase tem evento. E a gente fica satisfeito com isso, de ouvir a opinião deles, né? Que esgavou muito, diz que aqui o trajeto é top e tal. E foi de última hora, mas foi bom. Porque tivemos apoio do Fernando, como sempre teve. Nosso amigo da hora, né? Nós trouxemos aqui o Pesca e Pague dele. Inclusive choveu pra caramba. Teve bom nós ter vindo pra cá. E ele está dando todo o apoio aí. E nosso amigo Dirceu. Quero agradecer demais da conta Dirceu. O Sérgio e o Leitão, que ajudou nós bastante. O Angelido, a galera, todo mundo, todo mundo ajudou. O pessoal, teve uns que ajudou mais no outro trajeto. No outro trajeto não deu certo, nós fizemos outro trajeto de última hora. Mas enfim, todo mundo ajudou pra caramba. E assim que o evento acontece. E assim que o evento acontece. E assim que o evento acontece. E assim que o evento acontece.